Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco. E hoje eu vou falar sobre o que está acontecendo para muitas pessoas, por causa dessas energias que estão chegando para nós, principalmente por um motivo muito interessante que aconteceu agora, que me inspirou a fazer esse vídeo. Nos grupos da família Plutaco, nós temos no WhatsApp uns 13, 15 grupos lá, e uma pessoa pediu ajuda em um dos grupos, né? Sobre ter seguido uma meditação no dia 11, no portal 1111, 11 de novembro. Ela disse que assistia meus vídeos e tudo mais, e que também seguiu uma recomendação de meditação. Eu não sei também o que estava incluso nessa meditação, porque as pessoas também colocam, ah, porque tem que ter prata junto neste dia, em determinado momento, e tudo mais, prata. E coisas assim que inventam, na verdade, mas que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum, porque nós mesmos é que temos que nos concentrar e não precisamos de nada desses artifícios para poder nos auto-evoluir. Nos fazer a reforma interior ou poder assimilar essas energias, mas ela veio pedir ajuda, que ela estava toda alegre, toda feliz nesse dia 11 e tudo mais. Ela fez a meditação, passou horas meditando todo dia lá, mas depois ela começou a se sentir mal e começou a se enfraquecer com pouca energia, né? Aí teve uma visão, né? Depois acabou, não sei se no mesmo à noite ou no dia seguinte, tendo um sonho lúcido e viu um ser com uma aparência feia, vamos dizer assim, ruim, em cima dela, sugando a sua energia e tudo mais. Daí eu vou explicar para vocês algumas coisas que é muito importante para o entendimento sobre tudo isso. Amados, meditar é importante? Sim, é importante, porque descalcifica a glândula pineal, ajuda a abrir seu terceiro olho, certo? Então isso é benéfico, só que a pessoa tem que estar preparada para isso, porque quando ela vê o mundo extrafísico ou quando ela começa a ter sonhos mais lúcidos, ela pode se deparar com seres negativos, e isso desestabiliza a pessoa, traz pensamentos negativos, insegurança, medo, né? Então, para meditar, daí eu respondi no grupo lá para ela, fiz um audiozinho de 10 minutos, né? Gosto de falar pouco, e daí eu expliquei para ela que antes de tudo, antes de qualquer meditação, é preciso orar, porque a oração tem poder. Então você tem que orar, você tem que pedir proteção para Cristo, para o Pai, Criador, para os seus anjos da guarda, para arcanjo Miguel, arcanjos e anjos. Todo mundo tem anjos da guarda, tem mentores, né? Então nós devemos fazer uma oração sim, como antes de dormir, talvez quando acordar, ou em algum momento no seu dia a dia que você se sinta mal, se você sinta uma energia negativa ao seu redor, até nas pessoas, ore, mesmo que seja baixinho, ou no pensamento, ore, é importante, sempre você pedir proteção. Nós nos autoprotegemos também, nos autoprotegemos como? Tendo segurança, estando feliz, estando numa vibração, num alto astral, porque quando você está bem, quando você está feliz, nada te atinge, pode atingir as pessoas ao seu redor, e talvez as pessoas possam vir atingir você, e você pode perder sua felicidade se você se enfraquecer por isso. Mas se você manter a sua frequência alta, a sua alegria, você não vai ser atingida por seres escuros, não vai ser obsidiada, não vai ser sugada a sua energia, porque eles não têm a mesma frequência, eles não conseguem atingir um ser de luz, iluminado, alegre, entendeu? Então, antes de tudo, sempre é bom orarmos sempre, certo? Muitas vezes eu sinto presenças negativas, às vezes ao meu redor, seres e tudo mais, e eu chego, chamo o Arcanjo Miguel, converso com esses seres, mesmo sentindo apenas a presença, às vezes tem vários, eu pego, isso eu estou estando acordado, não dormindo, eu pego, converso com eles, chamo o Arcanjo Miguel, digo que eles terão a oportunidade de serem encaminhados para um outro ser de luz, que irão encaminhá-los para o caminho da luz e tudo mais, e todos vão, e a gente consegue ajudar os seres extrafísicos também dessa forma, não só as pessoas como eu estou falando com vocês aqui, ou vocês falam com outras pessoas dando conselhos e a palavra, mas nós também acordados também podemos ajudar os planos extrafísicos. Bom, não vou tentar resumir o máximo ainda também para vocês, então, isso está acontecendo com muitas pessoas, essas energias, essas ondas energias que chegam para nós, elas têm que ser bem comuns, por isso que eu fiz vídeos com títulos alerta para 11 de novembro, preparação para, não é brincadeira, amados? Essas energias vêm, elas acabam descalcificando, ajudando a descalcificar a sua glândula pineal, abrindo o seu terceiro olho, você tem mais contato, tem mais revelações, tem mais sonhos lúcidos, certo? Só que ela ficou, ela acabou, vamos dizer, tendo visões que não eram tão boas, e daí provavelmente deve ter tido algum tipo de medo, deve ter, porque o medo é que enfraquece as pessoas, o medo, a insegurança, então, no momento que você tem um sonho lúcido, você se depara com um ser negativo, você pode orar, você pode pedir proteção, você pode chamar seu mentor, seu anjo da guarda, ou você, mas simplesmente jamais tenha medo, certo? Seja forte, não tenha medo, ore até por esse ser que está lá, encaminhe luz a ele, que com certeza ele vai se evadir rapidamente, ou até vai ser encaminhado na luz, ou até vai abundar seus conceitos. Eu vou falar um relato aqui, amados, que aconteceu esses dias, após o dia 11, que foi um sonho lúcido que eu tive, muito interessante, e foi bem diferente, porque eu já me vejo, de vez em quando, participando de batalhas no astral, a gente, às vezes, vai resgatar irmãos em algumas bases de seres contrários, então, já me vi muitas batalhas lá, não ferindo ninguém, mas, às vezes, assim, a gente destrói androides, robôs, entre outras coisas, mas, eu já me vi muito, tipo assim, invadindo bases contrárias, para poder resgatar seres que precisavam ser salvos, já me vi em diversas formas, já fui até o limbo, já fui até o umbral, os mundos mais pesados, para tentar resgatar pessoas, então, a gente tem, todos nós temos determinadas missões, trabalhamos em determinadas funções nesses mundos extrafísicos, trabalhamos junto com a Confederação Galáctica, a maioria de nós, que estamos despertos, trabalhamos lá no astral, nos planos extrafísicos, não só no plano 4D, com no 5, no 6, entendeu? Depende o quanto você consegue chegar a vivenciar no mundo lucidamente os planos extrafísicos do Criador, até a oitava dimensão e tudo mais, a gente viaja, não só praticando as nossas funções, como também tendo as nossas revelações, participando de diversas coisas, mas eu normalmente, às vezes, eu estou junto lá com alguns irmãos, para poder resgatar as pessoas, bom, eu tive um, vou falar rapidamente também, para não enrolar muito, senão esse vídeo vai ficar muito grande, isso deve ter acontecido com muitas pessoas também, porque há essas pessoas que estão relatando esses casos de ter sonhos lúcidos, às vezes não são benéficos, ou às vezes não entendem o que está acontecendo, então por isso eu vou relatar o meu caso, esses dias, eu tive um sonho lúcido que, nós estávamos em uma região positiva, e essa região estava sendo invadida, porque sim, estamos em batalha, estamos fazendo a limpeza, e há, biblicamente dizendo, ainda que nos tempos vindouros, nos últimos tempos, para uma nova era, para um mundo melhor, as portas iriam ser abertas, as portas do mal iriam ser abertas, para não falar outro nome, e o que acontece, está tendo muitas batalhas, nos planos retrafísicos, na quarta dimensão inferior, porque eles estão tentando, de todas as formas, aprisionar as pessoas, os seres espirituais, que estão desencarnados, como também tentam sugar as energias, e mudar a cabeça das pessoas, aqui na terra também, quem está no plano 3D, certo? Então a gente estava em um lugar positivo, e fomos atacados, mas olha, eram vários, vários, então nós estávamos ali, nós estávamos em uma região, mais externa, tentando impedir, só que eram muitos seres, muito, então a gente tentava, vamos dizer assim, estabilizar eles, para eles não invadirem, e eles iriam, e daí a gente estabilizava, vamos dizer, 50, estava vindo mais 100, e vi tudo mais, nesse ponto, chegou o momento, que nós fomos recuando, para um lugar mais central, desse lugar positivo, dessa base positiva, e eles tentando invadir, só que resumindo, e nós tentando estabilizar, e tudo mais, não conseguimos, porque eram muitos seres, eles fizeram um ataque muito grande, chegou o momento, que eu estava em uma sala, ali no último ponto, e eles em montes, e que chegou o momento, que eu falei, que eu cheguei, e vi que tinha muitos seres, e cheguei, eu cheguei, e falei assim, olha, eu falei assim, mas com ênfase, eu falei, eu sou um ser de luz, e joguei uma bola de luz, só que essa bola de luz, atingiu, a minha frente, só que veio muitos ao redor, e daí, foi engraçado, mas eu não estava com nenhum medo, certo, daí chegaram um monte, em cima de mim, e eu comecei a sentir, até as mãos deles, assim, me cobrindo, né, chegaram um monte, só que daí, o que eu fiz, eu explodi luz, eu cheguei, pá, eles vieram tudo, por cima de mim, como se fossem zumbis, vamos dizer assim, sabe aqueles filmes de zumbis, chegaram em cima de mim, um monte, e daí, eu explodi luz, e daí, quando eu explodi luz, todos eles, essa luz, foi tão intensa, que todos eles, se desestabilizaram, e daí acabou, conseguimos nos defender, aí, eu saí de um lugar, estava vindo um, ainda, daí saímos, dessa sala, central, fui lá, para um lugar externo, e ainda chegou, veio um, ainda, que estava mais ali, meio lento, ele era meio fortão, assim, eu gordão, mais ou menos, e veio, que nem eu, gordinho, e veio lá, daí eu cheguei, e falei, venha, daí eu já joguei, uma bola de luz, e ele já, beleza, foi desestabilizado, então, o que eu quero dizer, para vocês, eu não senti medo, e às vezes sim, a gente tem que enfrentar, outras coisas, outra coisa, que eu quero mencionar, para vocês, que é muito importante, muitos de nós, quando começa a ter sonhos lúcidos, nós temos ainda, algumas pendências, vamos dizer, com seres, que tem rancor de nós, por algum motivo, ou porque em outra estada, outra existência, aqui no plano 3D, ou até nos planos astral, nós fizemos, alguma coisa, para eles, porque não fomos perfeitos, sempre, com certeza, tivemos alguma divergência, com alguém, com um grupo de pessoas, ou com um ser, e, então, isto precisa ser resolvido, né, eu já contei em vídeos antigos, do canal Plutaco, um relato, vou contar bem rapidamente, para vocês, tá, como eu resolvi isso, certo, como eu resolvi isso, o que eu quero dizer para vocês, todos vocês, às vezes, podem se deparar, com seres, que queiram, é, te, influenciar, te passar medo, vir atrás de você, e, às vezes, você sonha com, mais de uma vez, nessa mesma situação, no meu caso, aconteceu isso, a primeira vez, eu estava, meio que, num lugar mais oriental, meio que no Japão, sei lá, parecia assim, e tinha uma igreja bem antiga, velha assim, tudo escura, já estava abandonada, e tinha uns 20, 30 seres sentados na frente, dessa igreja, ou desse templo, não sei, e eu cheguei, vivi algumas coisinhas, e cheguei, e sentei numa muretinha, na frente dessa igreja, com, com esses 20 e poucos seres, na minha frente, todos meio mal encarados, assim, né, e eu vi que tinha um ser, na minha direita, né, eu vi que tinha um ser, na minha direita, um pouco mais distante, só que era um ser de luz, os outros ali, eram todos negativos, e eu fiquei sentado, quando eles me viram, eles já levantaram, né, levantaram, e já ameaçaram, a vir para cima de mim, quando isso aconteceu, esse ser, que estava na minha direita, já passou, como se fosse um raio de luz, e derrubou vários, derrubou vários, pá, 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 só que, como eram muitos seres, né, tinha mais de 20, eu não contabilizei, mas eu digo assim, numa quantidade grande, alguns conseguiram vir atrás de mim, o que que eu fiz? Eu estava no meu começo de despertar ainda, aprendendo, como sempre vou aprender, sempre busco aprender cada vez mais, mas no começo, nessa situação assim, eu falei, puxa, vou correr, daí eu comecei a correr, corri, corri, corrida, e quando o ser chegou perto de mim, que era esse cara, que eu deveria ter alguma divergência na antiguidade com ele, quando ele chegou perto de mim, eu acordei, daí, pum, acordei, né, meio assustado, mas, opa, calma, daí eu parei, quando acordei, fiquei pensando nisso, e daí eu vi, ah, tem alguma coisa aí, beleza, passou, passou uns cinco dias, eu chego, estou sonhando que eu estou numa, numa cidade, num lugar, e daí passa alguns seres, falam, ah, ele vai te pegar, não sei o que, tal, nós vamos te pegar, daí eu falei, daí eu já estava mais confiante, né, porque aquele primeiro sonho lá, nunca ninguém tinha corrido atrás de mim, nunca ninguém tinha tentado me assustar, então naquele primeiro sonho eu estava, depois eu refleti, e daí eu falei, não, pode vir, não tem problema, né, daí eu cheguei numa casa segura, que ninguém entrava, e eles ficaram todos lá na frente, uns vinte e pouco lá na frente, daí eu estava com mais pessoas, mais seres do meu lado, né, daí eu falei, não, eu vou lá sozinho, vou lá sozinho, sem medo, né, tipo assim, daí eu, tipo assim, não tinha medo, cheguei lá sozinho, entrei no meio da roda, ele estava sentado num banco um pouco mais alto, e daí eu cheguei, mas o que está acontecendo, por que você está querendo me atacar, né, nisso, começaram os outros, se aproximar de mim, quando chegou um próximo de mim, passou meio que um pássaro, e derrubou ele no chão, esse aqui que chegou mais próximo de mim, para tentar me atacar, passou um pássaro, e derrubou ele no chão, e daí veio outro, para cima de mim, e eu dei um chute, no estômago dele, quando eu dei um chute no estômago dele, meio que começou, na minha visão, a sangrar, ele se machucou, se feriu, e ele ficou assim, sabe o que eu fiz, nesse momento, vocês podem ver nos vídeos antigos, que eu relato isso, eu contei da mesma forma, eu tirei, eu estava vício de branco, eu tirei a minha camiseta, minha roupa de cima, né, tirei minha camiseta branca, assim, e coloquei no estômago dele, e falei para o outro lá, leve ele para o hospital, leve ele para algum lugar, para se cuidar, nisso, todo mundo ficou espantado, né, com a minha atitude, daí eu voltei ao centro, de novo, e falei, ó, a gente não precisa disso, se eu me equivoquei com você, em algum momento, peço desculpas, e tudo mais, nunca mais fui atacado, né, nunca mais fui atacado, a não ser esses dias, que aconteceu, que nós estávamos nessa batalha aí, e seres vindo, e aconteceu isso, que eu relatei para vocês agora há pouco, mas assim, eu nunca mais tive problemas, em nenhum momento, que eu fui no astral, coisas assim, então, a gente às vezes, precisa enfrentar, por isso que quando você tem sonho lúcio, você faz uma projeção, astral, você não pode ter medo, você tem que ter confiança, primeiro que você é eterno, segundo que você é imbatível, terceiro que você não morre, você só pode, você só é enfraquecido, se você tiver medo, então, amados irmãos, resumidamente, cada vez mais, vocês terão essas revelações, cada vez mais, isso eu digo, todas as pessoas aqui da terra, só que quem vibra na negatividade, que não está numa frequência mais elevada, vai ter muitos pesadelos, vai ter muitas situações indesejáveis, no plano 3D acordado, vai ficar muito nervoso, vai ficar irritado, vai fazer cagada, vai fazer coisas ruins, consigo mesmo até, ou com as pessoas, entendeu, vai agredir verbalmente, então assim, o que eu quero dizer, vocês tem que manter o equilíbrio, se centrar em seus corações, se você, como eu disse, nos vídeos de 11 de novembro, entre outras datas, eu falo para vocês, mantenham os seus pensamentos positivos, mesmo diante de situações indesejáveis, sigam os ensinamentos de Cristo, como ele se comportaria, em determinada situação, em determinada ofensa, que vem até ele, se ele fala, que não devemos levar, se ele fala, que devemos levar um tapa, e oferecer a outra face, isso quer dizer, que, se a gente recebe uma ofensa, não devemos responder, da mesma forma, então vocês tem que tomar cuidado, com as pessoas, porque elas estão, desestabilizando cada vez mais, por causa dessas energias, se elas não estão elevadas, elas vão, tentar entrar em atrito, ou não se suportar, ou não suportar, essas energias, e vão, tentar entrar em atrito, e você não pode se deixar levar, certo, isso é importante, outra coisa importante, que vocês tem que saber, que não é só meditar, vocês tem que orar também, antes disso, antes de dormir, quando acorda, ou no seu determinado dia, quando você sai de casa, para ir trabalhar, ou ir para algum lugar, sempre peça proteção, fale com o Pai Criador, com Cristo, com os anjos e arcanjos, peça que esse dia, seja maravilhoso, me proteja na ida, no durante, e na volta, eu sempre faço isso, amados irmãos, confio no meu potencial, confio em tudo, mas nós também sabemos, que há o externo, e o externo, também pode acontecer algo, numa estrada, alguma coisa assim, ou pode passar um cachorro, a gente está numa estrada, passa um cachorro na frente, eu não quero ferir o cachorro, então peço, sempre que nada de mal aconteça, de todas as formas, e sim, sempre manter o confiante, sobretudo, nada de mal vai acontecer, não adianta só orar, sem você confiar, a confiança, é muito importante, é imprescindível, a confiança, sobretudo, a confiança no Pai Criador, não ter medo de nada, e confiar que tudo vai dar certo, sempre, certo? E é através dos seus pensamentos, policiar seus pensamentos, suas atitudes, e tudo mais, é onde a gente adquire também, as recompensas divinas, mentalizando coisas que você tem, que você quer, que você deseja, você também vai conquistando, mas sempre com o alto astral, sempre animado, se você ficar triste, infeliz, tenha certeza, ah, estou desanimado, perdi o emprego, já faz um mês, cinco meses, que eu não acho trabalho, mas você está desanimado, anime-se, busque também realizar outros sonhos, se você perdeu o emprego, talvez é porque você tenha que ser o seu próprio empreendedor, talvez você tenha que ser um empresário, talvez você tenha que construir alguma coisa, que você goste de fazer, porque hoje o mundo está caminhando para isso, o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, qual o nosso sonho, no que a gente gosta de trabalhar, tem muita gente que quer ser isso, mas trabalha em uma outra empresa que não gosta, mas por que não vai atrás do que gosta? Hoje as oportunidades estão aqui apresentadas para isso, mas resumidamente, que já está agrando esse vídeo, mas vou finalizar, eu quero dizer para vocês, amados, não tenham medo de nada, sintam essas energias, mas de uma forma positiva, não se enfraqueçam, ah, ela também estava com sintomas, com dor de cabeça frequente, eu também já passei, muito tempo atrás, alguns anos atrás, dez dias seguidos, seguidos com uma dor incessante na minha cabeça, isso é a descalcificação da glândula pineal, isso é a abertura do terceiro olho, isso são sintomas da ascensão, né, claro, se está se sentindo mal, vá ao médico, vá ao médico, isso é importante, não fique também pensando que tudo é sintomas da ascensão, mas se você, mas eu fiquei dez dias seguidos com dor de cabeça, mas eu estava confiante, estava confiante que isso era um período, que iria cessar, e cessou, depois de dez dias exato, pá, parou a dor, e eu continuei animado, e mais animado, e mais empolgado, e mais tendo revelações ainda, então, amados, tenha essa sabedoria, que o que está acontecendo com você, às vezes coisas estranhas, visões estranhas, sonhos estranhos, procure comandar, procure pedir proteção, eu até relatei uma vez, num vídeo que eu fiz, acho que foi a segunda vez que eu fiz a projeção astral, eu acordei, saí do meu corpo, sentei na cama, e rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando eu terminei o Pai Nosso e a Ave Maria, bateu a porta, e daí nisso entrou uma mulher de branco, iluminada, uma senhora linda, com um sorriso no rosto, então, você está no astral, está lá, tem seres perto de você, ore, tenha confiança, chame seu mentor, chame seu anjo da guarda, você vai ser protegido, você vai ser protegido, ore para aquele ser também, porque ele não aguenta, perto de alguém que tenha confiança, que está em luz, entendeu? Se estiver triste, tiver medo, pavor, volte o seu corpo, ou ele pode, se você não conseguir voltar, tipo assim, instantaneamente, isso você vai só se ficar com pensamentos negativos, vai ficar desestabilizado, ele não pode, então, tenha força sempre, sobretudo, porque na Bíblia diz, que os mortos ressuscitarão, não é a carne dos mortos, os osso, que já estão ali na terra, já foram comidos, tudo, não, os mortos aparecerão diante de nós, eles ressuscitarão diante dos nossos olhos, quer dizer, nós vamos ver o plano extra físico, estando aqui acordado, e principalmente o início, é dentro dos nossos sonhos lúcidos, então, tudo tem uma simbologia, do que a Bíblia fala, as escrituras falam, os mortos ressuscitarão, como, eles vão andar que nem zumbi lá, só com osso? Não, a gente vai ver os seres de outras dimensões, entendeu? Aqueles seres que já foram, nós vamos revê-los, e vai ser diante de nós, conforme a mudança dimensional aqui do planeta Terra, conforme a mudança em frequência, só que nós estamos ascendendo, mas para isso precisa a limpeza, tanto as batalhas no astral que estão acontecendo, mas a limpeza dentro de nós, mas também a limpeza dentro desse próprio planeta, que é um ser vivo, ao mesmo tempo que nós temos sintomas dentro de nós, dores, a Mãe Terra está tendo muitas dores, de parto, há muita influência externa, que está chegando aqui para o nosso planeta, a própria Terra está tendo seus eventos climáticos, então, há muito, estamos no caminho da ascensão, mas nós já temos que ter pés no chão, coração elevado, consciência elevada, para que nós possamos entender, interpretar tudo o que está acontecendo com todos nós, não vamos concordar por aqui, uma outra hora eu falo um pouco mais sobre isso com vocês, tá bom? Amo vocês, amados irmãos, muitas bênçãos, compartilhe o vídeo aí depois, tá bom? Abraços, até a próxima. Vitória do Amor Vitória do Amor Vitória do Amor